Agora eu quero ver o palco do passadinho, é mais ou menos assim, ó Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Por isso não quero lugar O quê? Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Por isso não quero lugar O quê? O quê? Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de amor e fica chorando de dor Por isso nem quero lugar Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Quem parte leva a saudade de alguém e fica chorando de dor Obrigado.